Olá pessoal, a dica de hoje é sobre sandália de dança de salão. Eu vou falar baseado nas experiências que eu tive e nas marcas que eu já usei, tá bom? Primeiro, um fator importante é saber se você quer usar ela para o salão ou para a apresentação. Para a apresentação, uma marca que eu gosto, eu uso, que ela é bem acessível, é a My Dance, que ela é flexível, que é essa daqui. Tem a minha sandália, desculpa, ela tá meio velhinha já, ó. Mas essa daqui, ó, ela é bem flexível, ela te proporciona fazer ponta, então por isso que eu gosto mais dessa sandália aqui para a apresentação. Já essa outra, não é minha, essa é da minha mãe, as minhas sandálias estão em São Paulo. Ela tem o solado dela mais firme, então ela já não faz ponta. Para o salão, ela pode ser mais confortável. Tem muita menina que prefere esse estilo de sandália por ela ser mais firme o solado. Outro detalhe importante que tem tudo a ver com o conforto são essas fitinhas. Tem algumas meninas que o dedinho fica incomodando, sabe? É importante que tenha aquela que seja mais fechadinha. Para salão, aquela mais fechada é mais confortável, ó. Essa daqui não é completamente fechada, mas ela aqui já é mais fechadinha que a da My Dance. Tem uma daqui de Curitiba, que se chama Meraki, que ela é fechada dos dois lados, tá? Elas não são de fitinha e tem um solado mais firme. Dá mais conforto também. Eu já usei, eu acho ela maravilhosa. Ela tem um valor um pouquinho mais alto do que a da My Dance, mas ela é muito confortável para salão. Das que eu usei, ela foi a melhor, tá? Outro ponto de sandália de dança, que elas sempre são fechadas atrás, ó. Tanto essa quanto a da My Dance, elas são fechadas. Dá mais estabilidade para o tornozelo. Bom, dica número três, sandália de apresentação. Eu sempre compro dessa cor cobre, para dar uma alongada no corpo e dar uma continuidade, assim, na perna, né? E a gente coloca pedra. A gente sempre põe umas pedrarias. Se você quiser colocar até numa sandália tua que você tem, a mais velhinha, quiser dar um up, é legal. E para ficar desse jeito, para dar um tchan. Aqui, esse lado da sandália, eu não gosto de colocar muito, porque fica arrastando na outra e sai bem rapidinho. Então, eu prefiro colocar só desse lado de fora, tá? Já a sandália de dança de salão, você não precisa colocar, mas se você quiser, é um diferencial. Você pode colocar do jeito que você achar melhor. Mas na de dança de salão, eu já não tenho muito isso com questão de cor. Pode ser preta, pode ser azul, pode ser vermelha. Aí fica a teu critério do que você gostar mesmo. Se vocês quiserem mais dicas de sandália, comenta aqui embaixo, me manda no privado, que eu faço mais um vídeo com outras dicas. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui embaixo.